Vamos lá Carlos Bolsonaro Carlos Bolsonaro Ele está enrolado Por isso que ele está bem perturbado Alando Santos já disse Que ele tem problema mental Alando Santos falou Lá nas redes sociais do X Que ele tem problema mental Mas eu não sei não Carlos Bolsonaro Será que Carlos Bolsonaro será o primeiro Bolsonaro preso? Deixa eu dizer para vocês Duas situações que estavam ocorrendo Em relação a Carlos Bolsonaro Um dos investigadores Da Polícia Federal Que investiga toda a situação da BIM Paralela Não é? Disse que Numa reunião Que teve junto com o Andrei Rodrigues Que é o diretor-geral da Polícia Federal Disse assim Pegamos ele Se referindo a quem? André Se referindo exatamente A Carlos Bolsonaro Pegamos ele O que que ocorre? A BIM Paralela Que espionou Mais de 30 mil pessoas Dentre elas Inclusive Alexandre de Moraes De forma ilícita A Polícia Federal Diz que encontrou A conexão Entre A BIM Paralela E a Milícia Digital E que pelo que tudo indica Carlos Bolsonaro Está envolvido Nas duas situações Da BIM Paralela E da Milícia Digital Por isso que o inquérito Da Milícia Digital Ainda não acabou A sua conclusão Por causa dessas conexões Que liga A BIM Paralela Ao Gabinete do Ódio Da Milícia Digital Da Extrema Direita Que vai estar ligado Aonde? 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 A tentativa de golpe E nessa coletiva De imprensa Que teve Na sede Da Polícia Federal Em Brasília Semana passada Um dos investigadores Soltou Pegamos ele É a primeira situação Por isso que ele está Meio perturbadinho E eu vou te mostrar Daqui a pouco Algumas nuances Que comprovam isso Outra situação É que o Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Diz que está concluindo O inquérito lá Do Rio de Janeiro Em relação A rachadinha Do gabinete De Carlos Bolsonaro Lá no Rio de Janeiro Ele pegava parte Do dinheiro Do salário Dos assessores dele Do gabinete E que tinha um rapaz lá Que era o assessor dele Que movimentou Quase mais de 2 milhões De reais Vindo de contas Dos outros assessores E que a polícia Entende O Ministério Público No caso Rio de Janeiro Está entendendo E tem essa situação Do Rio de Janeiro De investigação De rachadinha Então são duas Duas situações Que estão deixando Carlos Bolsonaro Meio Segundo o Alain do Santos Um problema mental O que aconteceu? Você sabe que Carlos Bolsonaro Nas suas redes sociais Deu uma recuada agora Por quê? Porque ele foi atacado Pelos próprios Bolsonaristas Alain do Santos Alain do Santos Carlos Bolsonaro Foi criticar O evento De domingo passado Você lembra? Domingo retrasado De Carla Zambelli De Van Hatten O evento flopado Dos bolsonaristas Lá na Paulista Um evento Totalmente flopado Aí Carlos Bolsonaro Criticou o pessoal Aí Alain do Santos Entrou nas redes sociais E falou que Carlos Bolsonaro Tinha problema mental O que ele tinha Era que apoiar As pessoas Que estavam lutando Contra a ditadura No Brasil Inclusive Para defender o pai dele E que ele estava errado Aí o que aconteceu agora? O outro lá O Paulo Figueiredo O Paulo Figueiredo Também foi para as redes sociais Atacar Carlos Bolsonaro Ele falou mais ou menos assim Que Carlos Bolsonaro Fica Ali nas redes sociais E por que Que ele não participa De manifestações Contra o principal ditador Que no caso Ele queria se dizer Em relação a Alexandre de Moraes Por que que ele não se levanta Contra o ditador Contra Alexandre de Moraes E só fica Nas redes sociais Atrapalhando Aí ele também Foi para cima De Carlos Bolsonaro Então meu querido A direita Ela está Perturbada E está entrando Em desespero Por que André? Porque está sendo Concluído os inquéritos De investigação E daqui a pouco Muitos serão denunciados Para você ter ideia A Michele Bolsonaro Michele Bolsonaro Foi novamente Atacando Jans de Lula Falando das viagens Que Jans Viajando Ela está viajando Com o marido dela Menina Jans já é aposentada Ela tem que acompanhar O marido dela E o marido dela Trabalha muito Diferente de Bolsonaro Que não ia Não gostava muito De viajar Para trabalhar E quando ia Muitas vezes Não levava Michele Acho que tem que ser por isso Que ela é doída E tem essa inveja toda Aí ela pegou E criticou novamente As viagens E realmente Lula e Jans Viajou Estiveram na Itália Estiveram na Áustria Para o encontro Do G7 Que ele foi convidado Inclusive Eu mostrei para vocês Ele foi aplaudido De pé Pela galera Que estava lá Depois do seu discurso Mostrei isso Tudo semana passada Então novamente Jans Jans Não Michela Ataca Jans Mas é inveja Aí a menina Aqui ó A Gleis Hoffman Não aguentou A Gleis Hoffman Pegou e falou Para ela Veja aqui O que a Gleis Hoffman Falou para ela Vou botar aqui Na tela Para você ver Aqui Acho que está aqui Vamos ver aqui Olha aqui Olha o que A Micheca falou Deus permitiu A gente Comparar Entre um governo Justo Que cuidou do povo E um governo Ímpio Que está fazendo O povo sofrer Ela está falando Que Ela e Bolsonaro Foi um governo Justo e bom Para o povo Mais de 700 mil mortes Em decorrência da pandemia Graças ao negacionismo Não é Ah meu pai Isso aqui Está no revista Fórum Aí ela veio Com essa presepada Vê, vê, vê Aí foi boa A resposta da Gleis É boa a resposta da Gleis Vamos ficar perdendo Olha a Gleis aqui Respondeu para ela Michele Bolsonaro Deveria estar mais atenta Aos inquéritos Que envolvem O inelegível E sua família Ao invés De ficar fofocando Sobre Lula E sobre Janja É inveja Que isso chama? Aí ela indagou É inveja Que isso chama? Olha Eu concordo Eu concordo com a Gleis Michele Bolsonaro Ela tinha que estar Preocupada Com os inquéritos Policiais Especialmente Das joias Em que ela pode Estar ali Inserida também Dentro do corpo Da investigação Não obstante O mais grave Seja A tentativa De golpe Em que Segundo os bastidores Algumas pessoas Diziam que ela Era uma das principais Incitadoras Dentro da cabeça De Bolsonaro Para o golpismo Para o golpe Então ela deveria Realmente Não estar preocupada Com Janja Porque Janja É esposa Do presidente Da república E que acompanha ele Nas viagens Se ela não era Convidada por Bolsonaro Para acompanhar Que é um casal Embora conservador Segundo eles É tão meio moderno Cada um pro canto Não é? Ela principalmente Pro canto do maquiador Não sei Um trem meio estranho Eu acho meio estranho Principalmente Quem é conservador Mas enfim Nós não gostamos de fofoca Nós não gostamos de fofoca Então não vou aprofundar nisso Mas enfim O que que ocorre? Tem que estar preocupada com isso Agora A pergunta Que Janja fez Eu acho que é muito oportuna O que que é isso? É inveja? O que 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 tá acontecendo Com o Michele Bolsonaro? Que todo encontro Do PL Mulher Que é uma vergonha Uma vergonha Campanha política antecipada Onde você não sabe Se tá num culto religioso Ou num evento político Todo evento Ela critica Janja Por Janja Estar junto com o marido dela Acompanhando Lula Em tudo quanto é lugar Que Lula vai Não só nas viagens Inclusive aqui no Brasil Qual que é o problema? O que que é isso? Na minha opinião Inveja Bota 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 O que que você acha que é Meu querido? Eu acho que é inveja E sabe aquela inveja Doíta Que a pessoa não consegue Nem disfarçar E nem segurar a bronca É desse tipo de inveja Porque eu acho Se ela conseguisse segurar Ela nem citava Porque já tá feio Já tá muito feio E Janja Tá certinha Janja Tem que acompanhar O presidente Lula mesmo E ir junto sempre Viu? Então meu querido Toda essa bagunça De Alando Santos Bolsonarista De carteirinha Brigando com Carlos Bolsonaro Aí chega o Paulo Figueiredo Também bolsonarista extremista De carteirinha Briga com Carlos Bolsonaro E tal Aí tem mais uma Michele Bolsonaro E Pablo Massal Ah, mas eu acho Bão demais Eu não gosto de fofoca Eu não gosto de fofoca Mas eu acho Bão demais Ver a direita A extrema direita Um engolindo o outro Um querendo aparecer Mais do que o outro Isso é bom demais Para a esquerda Isso é bom demais Para os progressistas E para o Brasil Porque mostra o que eles querem O que eles são O que eles querem Poder Poder pelo poder Pablo Massal Fez uma postagem Pegou e postou Lá no Twitter Quem vai ser O próximo Prefeito De São Paulo Ele diz que é Pré-candidato A prefeito De São Paulo Bolsonarista E o Ricardo Nunes É o candidato Oficial Até o momento Porque é Bolsonaro Não pode Confiar muito É o candidato De Bolsonaro Para a prefeitura De São Paulo Aí ele fez uma postagem Falou Quem vai ser O próximo Prefeito De São Paulo Aí Michele Bolsonaro Não aguentou Foi lá Comentou Ricardo Nunes Aí o Pablo Massal Aqui pegou uma postagem Colocou a cara dele Ele pegou e colocou A foto Do Dele Pablo Massal Abraçado Com Bolsonaro E falou assim O que vocês acham disso E colocou Um comentário Da Michele Bolsonaro Dizendo que é Ricardo Nunes Ela disse que era Ricardo Nunes Ele pegou Michele Bolsonaro Diz que é o Ricardo Nunes O próximo Prefeito De São Paulo Aí ele pegou O Pablo Massal Colocou a foto dele Abraçado Junto com o Bolsonaro E falou assim O que vocês acham Disso Ai eu adoro Meu querido Meu querido Adoro 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 Pablo Massal Veio no momento Oportuno Aí o Pablo Massal Diz que só entrou Nessa briga Por quê? Porque o Segundo ele Porque Ricardo Nunes Não consegue Debater Com Boulos Ricardo Nunes Não consegue Debater com Boulos Não consegue Ir pra cima De Ricardo De Boulos Mas que ele Pablo Massal Dá conta Meu querido É espraiando O voto Meu querido É a direita É a extrema direita Degladiando Entre si Isso é muito bom Isso é muito bom Porque enquanto Eles estão fazendo isso Ó Boulos Vai ter mais votos Entende? Porque quem vota Em Pablo Massal Não vota em Boulos Mas poderia Votar em Ricardo Nunes Entende? Aí o voto deles Vão espairar Pronto Acabou O que é que Boulos tem que fazer? Ir pra cima Seja quem for Pablo Massal Ricardo Nunes Seja quem for Aí ir pra cima E pronto Isso é importantíssimo E com esses movimentos A gente percebe Essa situação Do racha Da direita E da extrema Direita Onde um Não aceita o outro E os bolsonaristas Mais da gema Digamos assim Não gosta de Ricardo Nunes Porque sabe Que Ricardo Nunes Não é bolsonarista Da gema Entendeu? Enquanto que Pablo Massal Já tá mais Para bolsonarista Da gema Não obstante Ele tá tentando Fazer um discursozinho De Meimei Meimei Mas ele não é Meimei Ele não é morno E ele sabe disso Entendeu? E eu acho É pouco A prefeitura De São Paulo É uma das mais Importantes Para o Brasil Especialmente Para o governo Lula Porque as eleições Municipais Reverberam no que? Nas bases Eleitorais Os vereadores Os prefeitos Nas bases Eleitorais Para eleição De 2026 Inclusive Você tem ideia O tanto que esse povo É cretino E gosta de trabalhar Com a desinformação Inclusive O Valdemar Costa Neto Nas propagandas Eleitorais Meu querido Eleitorais Disse que acredita No TSE Para que eles Possam ainda Participar do pleito Eleitoral Em 2026 Eu já fiz live Explicando só isso Que o único Que pode mudar A decisão De inelegibilidade Que são duas Bolsonaro é inelegível Bi Duas vezes Pelo plenário Do Tribunal Superior Eleitoral O único Que pode derrubar isso É o plenário Do Supremo Tribunal Federal O primeiro recurso Uma ação Que entraram O Supremo Nem aceitou O recurso O segundo recurso Aceitaram E acredito Que só aceitaram Vou ser muito sincera Só aceitaram Para ser analisado Pelo plenário Do Supremo Para acabar De vez Com essa Patifaria De dizer Que Bolsonaro Estará Elegível Em 2026 E participará Do pleito eleitoral E para isso Para alimentar Essa mentira E tudo mais Eles usam O fato De que Em agosto De 2026 Assume A presidência Do TSE Quem? Nunes Marques O bolsonarista E a vice-presidência André Mendonça Verdade, André? Verdade Porque é o bienio Que eu já expliquei Para vocês Que ocorre Externamente E interna Córporos No TSE De dois Em dois anos Entra um Sai um Em relação Ao Supremo E lá dentro As cadeiras Entram Presidência Vice-presidência Corregidoria E tudo mais Em 2026 É verdade Só que eles Não têm o poder De desconstituir Uma decisão Do plenário Do TSE Aí os bolsonaristas Vêm para as redes sociais E falam Aqueles que usam As pessoas Para emitir Usam E dizem que Bolsonaro Pode se tornar Elegível sim Porque o presidente E o vice-presidente Do TSE Será Nunes Marques E André Mendonça Mentira Eles não têm o poder De desconstituir Uma decisão Do plenário Do TSE Só quem pode fazer isso É o plenário Do Supremo Tribunal Federal E o Supremo Vai fazer Vai fazer Antes Antes Das eleições Do ano que vem De 2026 Exatamente Para acabar de vez Inclusive Se eu fosse O ministro Luiz Barroso Ou Ou excelência Ou excelência Luiz Barroso Vota o trem Na pauta Vota O recurso De Bolsonaro Para o plenário Decidir Sobre inelegibilidade Para acabar de vez Porque uma vez Decidido pelo plenário Do Supremo Tribunal Federal Confirmando A inelegibilidade Lá Decretada Pelo TSE Acabou Não tem para onde Entrar com recurso Não Só para Se for para Jesus E Jesus Não vai entrar Nesse trem de política Entendeu Não vai Jesus não vai Entrar nesse trem de política Não Jesus tem mais Do que fazer Da vida dele Então ele não vai entrar Então não tem Para quem recorrer Para acabar de vez Com esses factóides E desinformações Propagadas nas redes sociais Ora, ora, ora Cai fora Meu querido Eu vou falar Isso aqui eu já falei Não vou falar mais Ah O PL O PL Ah não Vou falar disso aqui primeiro Depois eu falo do PL Do estuprador A mulher A ex-mulher A ex-mulher De Arthur Lira Juliene Lins Olha o que ela fez aqui Vou mostrar para vocês Ex-mulher De Arthur Lira Olha o que ela fez Vou botar aqui na tela Para vocês Para vocês verem Vamos botar junto Está aqui André Janones Fez uma postagem Aí a ex-mulher A ex-mulher de Arthur Lira Foi lá e comentou Na postagem De André Janones Eu vou pôr grande Para você ver melhor Está bom? Está bom Olha aqui André Janones Atenção Se vocês me autorizarem Eu protocolo Essa semana Um PL Na Câmara Dos Deputados Para criminalizar O aborto Paterno Será a grande chance De descobrir Se a bancada Conservadora Está lutando Contra o aborto Em si Ou contra as mulheres Bora fazer Uma mega mobilização Aí veio aqui A Juliane Lins Que é ex-mulher De Arthur Lira E falou assim Vamos botar grande? Aí eu vou ter que tirar daqui Para mostrar tudo Não, não precisa não Acho que precisa não Eu acredito Que nesse momento Seria muito mais oportuno Um requerimento De urgência Para ouvir O que eu tenho a falar E apresentar Sobre o presidente Da Câmara Dos Deputados Não haverá Justiça Nem parcialidade Nessa casa Enquanto não haverá Justiça Nem parcialidade Nessa casa Enquanto não for apurado Tudo o que for necessário Aí não mostra aí Para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Deixa eu voltar aqui Porque Se eu aperto o trem O trem sai Ai, que trem besta Ô meu pai Aqui, ó Não haverá justiça Nem Imparcialidade Nessa casa Enquanto não for apurado Tudo o que for necessário Para cessar Essas chantagens E hipocrisias Quando a justiça Falha O povo clama E vocês precisam Nos atender Essa é Ou não A casa Do povo Ou seja, meu querido Ela Quer ser ouvida Lá na Câmara De Deputados Federais Ela faz Graves Acusações Contra Arthur Lira Presidente da casa Ela faz Acusação De estupro A extorsão A corrupção A várias situações Muito gravosas E que inclusive A justiça lá De Maceió De Alagoas Colocou tudo Sob sigilo Mas assim Politicamente Ela poderia ser ouvida Poderia, André? Poderia Porque isso é na esfera Criminal Se um Se os deputados Quiserem ouvi-la Numa comissão E ela quiser Falar Eu não vejo Nenhum obstáculo Porque o Congresso Tem a sua Liberdade A sua autonomia E por que não Convocá-la? Para esclarecer Tudo isso Não é? É claro que Ela não pode Acusar sem provas Se ela acusar Ela tem que ter provas Do que ela está a dizer Se não Ela que é a criminosa Denunciação Calunhosa Calúnia Enfim Mas se ela Quer tanto Se manifestar Se ela quer Tanto falar E não tem medo disso Talvez é porque De fato Ela tenha provas E a verdade É o mais importante Em todo o contexto Então talvez Janones poderia Por exemplo Ou qualquer outro deputado Poderia fazer Esse requerimento Nós sabemos Que o requerimento Quando ele é apresentado Ele tem que ser aprovado Não seria Aprovado Mas já Só a apresentação Desse requerimento E esse movimento Talvez já trarei a luz E a explicação De algumas situações Por que não ouvir A ex-mulher De Arthur Lira Já que ela quer falar Isso é liberdade de expressão E se ela abusar Da sua liberdade Concomitantemente Ela vai responder por isso Então eu acho Que esse silêncio Não é essa lutar Para a nação brasileira Se ela quer falar Eu acho que Os poderes públicos No caso A casa parlamentar Poderia oportunizar Esse ambiente Para que ela falasse Não é? Mas enfim Vamos aguardar Isso parece que Já está judicializado E o que nós queremos? Justiça E mais do que isso? Fora Lira Fora Lira Fora Lira Em relação ao PL Do aborto O PL do estuprador Eles deram a recuada Deram a recuada Aí lá dentro Da tramitação legislativa É muito interessante Dentro da tramitação Tramitação legislativa Tem um opini Eu já mostrei para vocês Que você pode opinar Quando você entra lá Tramitação PL Tal Você entra na página Do Congresso Nacional De tramitação De um projeto de lei De um projeto de emenda Aí logo do lado Assim tem opini Para você opinar Eles já fecharam Lá para você Não opinar mais Eu achei interessante isso Porque geralmente Tem projeto de lei Que fica Anos e anos E está lá o opini E eles já tiraram O opini desse projeto Do PL do estuprador Sabe por quê? Estava chegando a um milhão De votos De rejeição desse PL Eles pegaram e tiraram A possibilidade de votar Entende? Então Meio que recuando Foram manifestações Em nove estados Contra o PL do estuprador Que tem como autor O deputado federal Do PL do Rio de Janeiro Sóstenes Cavalcante Ele também é líder Da bancada evangélica Ali dentro da Câmara Municipal E ele deu uma entrevista E disse que esse PL Era para testar Lula O que que é isso? Que PL Para testar Lula? O que que esse PL faz? Ele criminaliza As hipóteses De interrupção da gravidez Que não são crimes hoje Porque o aborto é crime Não é esse o debate O aborto é crime Eu sou contra o aborto Por exemplo O aborto é crime Ponto Aí existe três situações Em que a interrupção Da gravidez É legal Não tem nenhum problema Quando existe risco De morte Para a mãe E às vezes Isso ocorre Tardiamente Ocorre um problema De saúde Que ou a mãe Interrompe a gravidez Ou ela morre Isso ocorre? Ocorre, gente Infelizmente ocorre Aí ele quer criminalizar Essas hipóteses De interrupção da gravidez A partir da 22ª semana O aborto Quando existe risco De morte Para a mãe Ele é legal Ele quer colocar Uma pena De até 20 anos Para a mulher Se ela fizer Nessa situação O aborto Em decorrência Do estupro A interrupção Da gravidez Nesse caso É legal Ele quer Criminalizar E colocar A mulher Que fizer isso A partir da 22ª semana Na cadeia Pegando uma pena De até 20 anos Ele quer também Em casos De feto Anencefalo É quando a criança O feto Não tem cérebro Vai morrer E a mãe Às vezes Não tem E não quer Suportar Aquela dor Aquela situação Horrível Durante toda a gravidez E decide Interromper A gravidez Nesse caso Também não é crime E ele quer Criminalizar Todos esses casos A partir da 22ª semana Em que a mulher Poderá pegar Uma pena De homicídio Igual a de homicídio De até 20 anos De cadeia A pena dela Será maior Do que do estuprador Que é de até 10 anos Ela pode pegar Até 20 E outra coisa A questão Do Do feto Anencefalo E por exemplo De um problema Que na gravidez Que a mulher descobre Quando descobre Já tá tarde O SUS é muito rápido Não é? Não é? É muito rápido É tudo muito rápido Descobri um problema Vamos resolver o problema E tal Não, meu querido O SUS é demorado Você tem que entrar Numa fila Você tem que esperar E te ligar Pra você ir Pra fazer o procedimento E isso demora Muitas vezes Não é? E muitas vezes Passou da 22ª semana Crianças que estão estupradas De 70 a 80% Dos estupros Que ocorrem no Brasil É de crianças Eu fiquei abismada Com esse dado É de crianças Menores de 14 anos Em que muitas vezes Ela nem conhece Nem sabe Quando percebe Que tá grávida Já passou Da 22ª semana Aí vai obrigar Ela a ter O filho De um estuprador Seja criança Seja adolescente Seja a própria mulher E o pior de tudo Ela vai pegar Uma pena De até 20 anos Enquanto o estuprador Pega 10 Não, e o pior de tudo Você não sabe O que acontece Tem mulheres Que tem a criança Em decorrência De estupro Sabe o que O estuprador Faz depois? Entra na vara Pra pedir Guarda compartilhada Isso acontece André Na prática Acontece A mulher ainda Vai ter que suportar Uma convivência Com aquele Que a violou Que a estuprou Porque ela não Pode decidir Sobre Uma situação De violência Em que ela foi vítima E que de repente Ela se torna criminosa E pega uma pena Maior do que o estuprador Aí vem O autor Desse PL Sostanes Cavalcante Do PL Do Rio de Janeiro Líder Da bancada evangélica E diz Que foi um projeto Pra testar Lula Que absurdo Que absurdo Esse projeto Ele veio Pra trazer Pra tentar trazer Desgaste Para o governo Lula Que é contra Esse projeto Claramente Inclusive Lula Já se manifestou É contra Esse projeto Então queria trazer Desgaste Pra depois Falar Olha Eles são A favor do aborto Olha Eles estão matando Criancinha Trazer desgaste Para o Governo Federal Trazer desgaste Para o Supremo Tribunal Federal Por quê? Porque se fosse aprovado E se for aprovado Um PL desse O Supremo Tribunal Federal Vai declarar Ele inconstitucional Porque ele É inconstitucional Ele viola Direitos humanos Direitos fundamentais Notadamente Das mulheres Que são as vítimas E que se tornarão Criminosas Caso seja aprovado Um projeto desse Então aí depois Eles vão falar Tá vendo O Supremo Tribunal Federal O seu ativismo Judicial Ó Nós fizemos Nós fizemos Mas o Supremo É a favor De matar Criancinha Aí joga isso Nas redes sociais Aí traz Desgaste Para o Governo Federal Para o Supremo Tribunal Federal E eles se dão De bambão Dos bãozão Dos certo Conservador Deus Pátria Família E patifaria É isso Só que eles Caíram do cavalo Caíram do cavalo Já foram nove manifestações Teve uma grande Manifestação Na Paulista E o povo Lá no Opini Que eles tiraram do ar Lá do Da tramitação Do PL Quase um milhão De pessoas Votaram Sou totalmente Contra esse PL Contra cento E poucos mil Então meu querido Caíram do cavalo Votaram Inclusive A urgência Aprovaram a urgência O que é isso Andréia? Para não ter debates Para não ter debates Aí se aprova A urgência Num projeto de lei Que ele não passa Em comissões Não tem audiência Pública Não tem Não tem visibilidade Ele pode ser aprovado Diretamente para o plenário Sanciona Vai para sanção O veto Para não ter debate Para vocês não ficarem Sabendo do que se trata Só que isso Ó Eclodiu Nas redes sociais PL do estupro Estuprador PL do estupro Isso eclodiu E as pessoas Hoje sabem Do que se trata Não é aquilo O que eles queriam dizer De bebê Não Não é isso É colocar a mulher Como criminosa Sendo que ela Que é a vítima Em várias manifestações Aí o que aconteceu Eles deram a recuada Mas já estão dizendo Não Que não vai botar Agora não Que não sei o que Não sei o que Mas ó Esse É irmão desse E a gente tem que ficar de olho E eu vou Falar uma coisa Para vocês Meu querido Precisa haver mais mobilizações nas ruas. Não é falar da esquerda, de todos. De todos que perceberem essa manipulação em que eles não querem trazer resultados e respostas para os conflitos sociais que afligem a sociedade brasileira. Não é essa a finalidade. O que eles querem é implodir o governo, é causar instabilidade em relação ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles sabem que se o governo Lula fizer um bom trabalho, como está fazendo, Lula será tetra em 2026. E eles não conseguirão voltar para a cena política enquanto mandatários. E eles querem voltar. A elite, o grande mercado, querem voltar com a direita. Não é nem com a extrema-direita, com o Bolsonaro, mas eles querem ali emplacar alguém. Mas, para isso, eles precisam implodir o governo atual. Sabotar o governo atual. Porque, senão, não vão conseguir. Então, quando a gente perceber esse tipo de movimentação, a gente tem que ir para as ruas para mostrar que nós estamos do lado do Brasil, do lado daquele que está tentando fazer. E, nesse momento, quem está tentando fazer e trazer respostas para nós, brasileiros, o único que está tentando fazer é o governo federal e alguns deputados e senadores. A maioria ali está sendo oportunista porque quer mais ou quer implodir o governo, todos os radicais e outros que, o quanto pior, melhor. Que é aquele povo que está junto ali com o Bolsonaro e que está propagando mentira que o Bolsonaro vai voltar, por exemplo, que eu expliquei no início da live. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses movimentos para que a gente não seja enganados e manipulados. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão sendo manipuladas. Através, inclusive, da pauta politiqueira de mercadores da fé que usam da fé das pessoas para manipulá-las. E, por isso, também, que a gente se faz necessário para explicar as coisas. aqui não tem dona da verdade, não. Mas a gente tenta sempre acertar e nunca enganar e manipular ninguém. É por isso que eu sempre falo, quem gosta, fica. Quem não gosta, pode ir embora. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema. Não se preocupe, não se preocupe. Porque nós vamos continuar falando do meu jeito. Fala nisso. Segundou, meu querido, minha querida. Cafézinho quente, Deus cuidar da gente. Opa, opa, opa. Eu vou voltar. Eu vou voltar às 12h30. 8h30, 12h30, 16h30, e às 18h, um resumão em 10 minutos. Viu, meu querido? O que eu peço para você? Primeiro, você me responda. Qual é o problema de Michele Bolsonaro? Qual é o problema dela em relação à Janja? Para mim, é inveja. Só pode ser inveja. Em relação à Arthur Lira. E aí, Lira? Fora Lira, broxou Lira, recuou Lila, acuado Lira. Bota, 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 bota aí. E Carlos Bolsonaro? Será que Carlos Bolsonaro será o primeiro Bolsonaro preso? Porque eu já falei todo o contexto. E detalhe, ele não tem imunidade parlamentar. Não, André. Vereador não tem como um deputado e um senador. Viu, meu lindo e minha linda? Por isso que ele está, ó, segundo a Alain dos Santos, com problema mental. Está, ó, acho que ele já está perdendo as estribeiras. E a direita, ó, está rachando. Direita, extrema-direita, está rachando. Pabllo Marçal, Tarcísio de Freire do lado, Bolsonaro do outro, aí vem o Ricardo Nunes do outro, aí vem Michele que entra no meio, vem Carlos Bolsonaro que entra no meio, e eu acho, é pouco. Eu acho que é pouco. Enquanto eles estiverem degladiando lá, ó, o governo está governando, o bulos está entrando e assumindo os espaços. Eu acho que é pouco. Sabe por que, que eles brigam? Por que que eles brigam? Porque o poder, meu querido, o poder não dá para todo mundo, não. Não tem como. Entendeu? O poder tem um líder e aqui eles estão. Só que todo mundo quer ser líder agora. Por quê? Porque Bolsonaro broxou. O embroxado, o imorrível do Bolsonaro, broxou. Entendeu? Broxou. Aí precisa de um. Aí estão tudo doidos, todo mundo querendo ser o cara a cara. E Bolsonaro não pode nem apoiar quem ele quer de verdade. Por que você acha que Bolsonaro, ô, bolsonarista, você que está na live aí, enchendo as paciências. Fala uma coisa para você. Você acha que Bolsonaro queria apoiar Ricardo Nunes? Não queria, não. Porque ele sabe que Ricardo Nunes não é bolsonarista da gema. Ricardo Nunes é um oportunista, assim como Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes é do MDB. Só que ele deve favor. Bolsonaro deve favor. É, é. Esse trem de de Deus, faça família, liberdade, porque eu faço, acontece, eu sou assim, é só para te enganar e para te manipular. Nos bastidores, ele tem que se sujeitar ao acordo que ele fez lá atrás. Entende? Entendeu? Não entendeu? vamos desenhar. Entendeu? Entendeu? Ah, não entendeu? Vá, se lá. Caramba, menino. Meu querido, minha querida. Racha, 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 racha. Direitinha rachada, direitinha rachada, direitinha desesperada. Essa que é a verdade. E os gadinhos, carente, procurando o mito. Cadê você? Bolsonaro. Cadê você, Bolsonaro? Paro e não acha. Né? É muito difícil, é muito difícil essa vida de gado. Meu querido, minha querida, toca, toca, toca. O gado, não. O gado sente e aprenda. Toca, toca, toca. Toca no like, meu querido, minha querida. Curte, comenta e compartilha. E coloca aqui não, jacaré, sem anistia. Meu querido, meu querido, às 12h30 eu volto. Quem gosta, curte, comenta, compartilha. E vai para cima. Quem não gosta, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Mais tarde eu volto, às 12h30. Tá bom? Beijo no seu coração, meu querido, minha querida. Até a próxima live. Se cuida, tamo junto sempre. Tchau, tchau.